Olá, seja muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Meu nome é Cláudia Fontenelle e o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os bancos digitais que estão pagando por cadastro atualizado, tá bom? Mas antes, deixe seu like para ajudar o nosso canal do YouTube, inscreva-se, ative o sininho, participe do meu grupo no Telegram, onde eu posto conteúdos exclusivos. Eu vou deixar o link do comentário fixado e me segue nas redes sociais. Bom, então vou falar para vocês os aplicativos, as carteiras digitais que estão pagando por cadastro, atualizado para 2023. Lembrando para vocês que eu vou deixar nos comentários fixado o link de todos os aplicativos que eu vou falar para vocês, tá bom? Então fica até o final, porque cada aplicativo tem a sua regrinha e eu vou comentando para vocês no decorrer do vídeo, tá bom? E aproveita, deixa nos comentários e me fala de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vou deixar um coraçãozinho para você, tá bom? Então, bora conferir o vídeo comigo. Bom, então a primeira carteira digital é a RecargaPay, que também está nessa promoção também de você fazer o seu cadastro e ganhar 20 reais, tá bom? Mas tem uma regrinha e eu vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui no banner embaixo, aqui ó, ganhe 20 por amigos que fizer Pix com cartão de crédito. Vamos clicar aqui nessa opção e aqui nós iremos clicar aqui ó, ver e entender as regras. E aqui nos diz o seguinte, indicado precisa comprar pela primeira vez no aplicativo e usar o seu cupom. Então, você pode ganhar até 10 prêmios de novas indicações por mês. A primeira compra deve ser de 50 reais ou mais em Pix. Pagar com cartão de crédito nunca cadastrado no aplicativo, nem por outros usuários. É necessário não ter cadastrado o mesmo CPF, número de celular e outros dados com a gente. Então, tem essa regrinha aqui, tá bom gente? Então, você fazendo o seu cadastro, você precisa fazer essa movimentação, enviar um Pix. Bom, e voltando aqui para você fazer a transferência através do Pix, é só clicar aqui ó, a opção Pix com cartão, o CPF, né, da pessoa que vai estar recebendo, no caso, esse valor, tá bom? Aqui você vai estar colocando o valor de 50 reais. E aqui você vai adicionar um cartão, né, um novo cartão. Quando você for para a questão da finalização, vai ser descontado aí o valor, né, de 20 reais. No final ele vai pedir para você colocar um código, no caso você vai colocar o meu código de indicação, né, que eu estou indicando vocês, que não tem a conta. Quando você colocar o código, vai aparecer lá, né, o desconto, né, de 20 reais. Então, é dessa forma que vocês vão estar fazendo. Então, essa promoção, ela é muito boa porque você, quem está cadastrando, ganha 20 reais e também quem está indicando, ganha 20 reais, tá bom? Então, está valendo, está ativo essa promoção do RecargaPay e eu vou deixar para vocês nos comentários fixados, tá bom? Bom, então, o segundo aplicativo, né, da carteira digital que você está pagando, também é o Mercado Pago. Também o Mercado Pago está dando aí 10 reais de desconto no primeiro pagamento que a pessoa que está fazendo o cadastro fizer no aplicativo. Então, ela não vai ganhar dinheiro, vai ganhar de desconto, né, no primeiro pagamento, né, de talão de água, de luz, de consumo, tá bom? Então, essa promoção ainda está valendo, tá bom? Então, quem está indicando também o aplicativo, ganha 30 reais, né, e aqui, como nos diz assim, as pessoas que você convidar terão 10 reais de desconto no primeiro pagamento que viserem com o aplicativo Mercado Pago, tá bom? Então, também está valendo, está ativo a promoção também do Indique, também ganhe, a pessoa também que está fazendo o cadastro vai ganhar o bônus de 10 reais, tá bom? Então, fica para vocês aí essa opção do Mercado Pago, se você não tem essa conta, também muito boa, utilizo, super recomendo para vocês, tá bom? Então, fica para vocês aí mais uma opção. Bom, então, outra carteira digital que está pagando por cadastro, também por indicação, é o BMG Corinthians, tá bom? Aqui está dizendo, ó, é só divulgar o seu código, você precisa de um código para estar colocando na hora da sua abertura de conta, precisa colocar um código, senão você não ganha o bônus, tá bom? Aqui no caso é o meu código, né? Vamos ver aqui, as pessoas ganham direto, né, no saldo, quando faz o cadastro sendo aprovado, já recebe aí direto, como está mostrando aqui, ó, direto no saldo. Então, vai aparecer no saldo lá o valor de 10 reais quando sua conta for aprovada. Mas para isso, precisa ter um código de indicação. Então, ganha quem está indicando e também quem está fazendo o cadastro, tá bom? Então, fica aí para vocês essa outra opção. Bom, então, a outra carteira digital que está pagando por cadastro e também por indicação é o PicPay, tá bom? Você ganha 20 reais, né, quem está indicando e também quem está fazendo o cadastro também ganha 20 reais. Mas para isso, como diz aqui, você precisa colocar um código de indicação quando eu vou fazer o cadastro, tá bom? Através do link que eu vou deixar para vocês e você precisa colocar esse código aqui, no caso, que é o meu código de indicação. Você vai colocar esse código na hora que você for fazer o seu cadastro, tá bom? Depois que a sua conta estiver tudo aprovado, tudo direitinho, você precisa fazer um pagamento com cartão de crédito, tá bom? Você pode estar fazendo pagamento, né, de boleto, né, boletos de consumo, né, talão de água de luz. Você faz todo mês, você aproveita e faz o pagamento aqui no PicPay usando aí o seu cartão de crédito. Também é parecido com, no caso, o RecargaPay, né? No caso, no RecargaPay, você tem que enviar um Pix usando cartão de crédito. Já no PicPay, não, você tem que fazer um pagamento, tá bom? Usando o cartão de crédito, tá bom? Então, fica para vocês essas opções, né, de bancos digitais que estão pagando totalmente atualizado, tá bom? E se você ficou até o final, sempre deixa uma palavrinha secreta, porque eu quero saber quem está assistindo os meus vídeos até o final. E a palavra desse vídeo, né, a palavra secreta é carteira digital. Coloca nos comentários a palavra carteira digital e eu vou saber que você ficou até o final, tá bom? E eu vou deixar um coraçãozinho para você. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!